Vira Daqui a pouco nós vamos virar a direita Aqui vocês vão ver o rio Jordão junto com o rio Yarmur, que é o mais baixo Aqui a direita, a esquerda, olha, Jordão, o rio Jordão E aqui, a esquerda, é a fábrica de hidroelétrica que foi, em 1932, foi inaugurada E aquela lá, essa é a Ilha da Paz que eu falei pra vocês, que teve a troca de território E a gente tá alugando essa parte que pertence à Jordânia e Israel fornece pra eles água E pensam vocês que lá embaixo passava a trilha de trem Que ligava a Palestina com a Turquia até Egito E essa trilha de trem, o objeto é pra chegar até Meca Então pensam vocês que tá tudo já pronto pra ter uma paz no mundo Que nós podemos com o trem, em vez de usar o aéreo, viajar pra Turquia Da Turquia podemos ir pra China, Rússia, tudo com trem E também visitar, se derem, Meca, tudo com trem Essa se chamava o trem do vale, que vale de Jezrael E dizem que era tão devagar que uma pessoa podia sair numa estação Ir na casa, visitar a sua mulher, voltar pro trem E depois de nove meses tinha uma criança Então assim dava tempo É a fronteira, mas fronteira de paz Vocês tão vendo, o Rio Jordão tá lá Isso sim, por causa que aqui, eles quando eles passam É um passeio que pode fazer, não tem nenhum problema A gente faz